Muito bem, muito obrigada, senhores deputados, pelas questões que levantaram. Eu, se o senhor deputado Agostinho da Santa me permite, eu vou começar pela senhora deputada Clarice Campos, até porque, por norma, começo pela agricultura e depois fragilizo sempre a minha intervenção no âmbito das pescas. Depois ia pedir ao senhor presidente que, entretanto, pudesse pedir à senhora secretária de Estado das pescas para falar em concreto da questão da sua ida com o senhor ministro dos negócios estrangeiros ao Senegal e para fazer o ponto de situação em relação a esta matéria. Mas então eu queria destacar aqui algumas questões que me parecem bastante relevantes. A esta altura estamos com uma taxa de execução de 77,84% em relação ao MAR 2020, mas, se considerarmos os pagamentos realizados aos beneficiários finais, nós estamos com 80,53%. Temos previsto fazer até ao final deste mês mais 9 milhões de euros, o que corresponde a mais 1,8% do programa operacional e, portanto, o que nos coloca claramente a passos largos a caminho da concretização deste importante fundo. De forma muito telegráfica quase, só dizer que, como há pouco mencionei, nós, durante o ano 2022, aprovámos 14,5 milhões de euros de apoios públicos, 2.288 candidaturas no continente e nas regiões autónomas relativamente ao setor, às pescas, aquacultura, comércio e transformação, para fazer face ao aumento dos custos de energia e também, como disse, estão abertas até 2 de junho candidaturas a um novo apoio de 23,5 milhões de euros para compensar os custos de produção e, até ao momento, posso dar conta que já recebemos 516 candidaturas e que estas candidaturas já estão a ser analisadas em concreto. Também já mencionei que, até setembro, prevêmos lançar o primeiro aviso, ou o primeiro conjunto de avisos prioritários, no valor de 121 milhões de euros, e não vou repetir em relação a esta matéria, mas queremos dar previsibilidade e daí também estarmos a trabalhar neste plano de avisos para podermos dar sequência aos investimentos que estão agora a ser concluídos no Mar 2020 e para que no próximo ano possam ser começados a partir do Mar 2030. Depois, em relação aos investimentos feitos no seu Conselho, de facto, tivemos a oportunidade de estar com a Sra. Deputada na inauguração de um pequeno investimento, mas tão representativo para aquela pequena comunidade pescatória no Carrascal e congratulamos-nos com isso. Mas, de forma muito telegráfica, investimento realizado recentemente tem um valor superior a 1 milhão e meio de euros, entre o pavilhão de apoio à descarga e transferga do pescado do cerco em Sines, a reabilitação da cobertura de armazéns de aprestos e instalação da central fotovoltaica, também em Sines, em Sezimbra a substituição da cobertura de banda de um dos armazéns de comerciantes, em curso e as mais relevantes só, em Sezimbra, com o pavilhão de apoio à descarga e transferga do pescado do cerco, um novo investimento, em Setúbal a requalificação da rampa de alagem e área envolvente dos estaleiros navais, em Sines com uma nova captação de água salgada e estamos a preparar este ano, em Almada, o projeto de execução do portinho da trafaria, em Sezimbra, a reabilitação da cobertura do edifício da Lota, com a instalação de painéis fotovoltaicos e em Sines com a reabilitação do edifício da Lota para certificação de acordo com a ISO 20 e 2000. Quanto à campanha da Sardinha, o que é que gostava de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Em relação à campanha da Sardinha, isto a senhora secretária de Estado depois poderá entrar com alguns números mais em detalhe, mas o que gostava de dizer é que estamos em condições de poder ter a campanha a partir do início de maio, como era expectável que acontecesse, e graças não só aos avanços científicos que tivemos, como também aquilo que diz respeito ao trabalho do setor e que durante uns anos pôde pescar menos para dar a capacidade aos nossos toques biológicos de se reporem e de atingirem o máximo de sustentabilidade, estamos neste momento em condições de poder avançar de forma muito significativa com uma cota maior para a pesca da Sardinha e também estamos a fazer um trabalho, e eu só estou a mencionar os aspectos mais políticos, a mencionar aquilo que nos parece essencial, que é um trabalho de articulação com o setor conserveiro para que haja um canal expedito para absorver esta sardinha, que agora vai ser pescada em maior quantidade, e com base nisso podemos ter aqui um valor acrescentado, que é a transformação deste produto, que como todos sabem tem um potencial muito grande, tem vindo a crescer, nomeadamente ao nível das exportações e do consumo, e nós queremos mesmo estipular isto mesmo. E portanto, antes de passar à agricultura, eu passaria à senhora secretária de Estado, se assim o senhor entender. Muito obrigada, senhora ministra, muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Efetivamente, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o senhor ministro dos negócios estrangeiros no âmbito da terceira comissão mista, Portugal-Senegal. Antes de mais, quero referir que em matéria de acordos de pesca, o poder negociado é da Comissão Europeia, portanto há acordos de pesca, o é, depois com os respectivos países, mas de qualquer das formas nós identificamos algumas áreas em que podemos cooperar com estes países. A aquacultura, a indústria, a comercialização, a digitalização, a investigação científica e a formação. No caso do Senegal, fizemos uma reunião com o senhor ministro das pescas e da economia pescara, que manifestou muito interesse nas questões da aquacultura e na cooperação, na área da aquacultura e na área da formação. Fizemos mais encontros, nomeadamente na Mauritânia e na Mauritânia foi igualmente manifestado o interesse de cooperar na área da aquacultura e na área da valorização dos produtos da pesca. Dizer que, tal como nós, estes dois países têm uma pequena pesca artesanal, é, portanto, tem muitas similitudes connosco, havendo, portanto, boas bases para haver uma cooperação. No Senegal está previsto haver um fórum e, portanto, nós já gostaríamos de estar presentes com empresas nesse fórum. Muito obrigada. Retome a palavra a senhora ministra. Muito obrigada. Vou, então, só enfatizar algumas das questões que já aqui mencionei e dar uma resposta concreta, até respondendo ao senhor deputado Paulo Ramalho, que há pouco não o fiz e agora quero fazê-lo aproveitando a intervenção que agradeço do senhor deputado Agostinho da Santa. Em relação àquilo que é o PDR 2020 e o plano de avisos, eu posso dar-vos conta que, por exemplo, em março abriu avisos quanto ao pequeno investimento da exploração agrícola e, em duas dimensões, do Next Generation e a componente normal, o restabelecimento do potencial produtivo e para as EDLs, para as entidades gestoras dos GAL. Em abril estamos a abrir, ou vão abrir, apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento, melhoria da eficiência dos regadios para estudos e projetos, restabelecimento do potencial, não, não, peço desculpa, florestação de terras agrícolas e não agrícolas, restabelecimento de floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos, estas duas medidas geridas por nós do ponto de vista da execução física, mas são medidas do ambiente, como sabem, floresta. Depois, preparação e reforço das capacidades de formação e ligação em rede dos GAL, os EDL novamente e as estruturas locais de apoio. Em maio vamos abrir ações de formação, investimento na exploração agrícola, investimento na exploração agrícola para tratores, desenvolvimento de regadio eficiente, melhoria de regadio eficiência dos regadios. Vamos abrir também para a prevenção da floresta contra agentes abióticos e regime simplificado, pequenos investimentos nas explorações agrícolas para tratores. Em junho, investimento em produtos florestais não identificados como agrícolas no anexo 1 do tratado, melhoria da resiliência e valor ambiental das florestas, gestão de recursos energéticos e, em setembro, para assistência técnica. Sendo certo, quero aqui de novo enfatizar que todos os avisos abertos, nomeadamente dos jovens, está neste pacote que é majorado dentro dos 126 milhões de euros para podermos acolher todas as candidaturas apresentadas, assim como as outras tipologias que mencionei. Só para concluir, Sr. Presidente, sei que já me estou a estender, em relação aos baldios quero dizer o seguinte, Sr. Deputado, não há qualquer constrangimento aos apoios dados no âmbito dos baldios. O que há, sim, é em relação à produção biológica. Eu reuni por diversas vezes no Minho sobre este assunto e, se por um lado, nós para 24 criaremos uma medida específica para aqueles territórios, para podermos informar esta especificidade e, de acordo com o regulamento em vigor e com a interpretação que os serviços fazem, não é possível nós podermos fazer aquilo que foi feito no passado, a não ser com o contrato de ocupação do território. E, portanto, essa é uma medida que está ainda a ser discutida, como é que pode ser ultrapassada e, portanto, não há aqui qualquer tipo de limitação. E, repito, em relação à produção biológica, existem outros instrumentos, e, nomeadamente, naquilo que são áreas de produção. Antes só se valorizava a pastagem e, neste momento, valorizamos também os animais que sejam produzidos e é um esforço adicional para podermos, do ponto de vista financeiro, ajudar os agricultores que escolham este modo de produção. Muito obrigada.